O programa Minha Casa Minha Vida Entidade já contratou 28 mil unidades habitacionais desde a criação desta modalidade do programa em 2009. Só este ano foram fechados 10 mil contratos e a expectativa da Caixa Econômica Federal é que outros 15 mil sejam fechados até o fim de 2013. O Minha Casa Minha Vida Entidades é direcionado às famílias organizadas por meio de cooperativas e associações sem fins lucrativos. O programa atende a demanda por unidades habitacionais em áreas urbanas de famílias que ganham até R$ 1.600 por mês. Essas entidades devem ser previamente cadastradas e habilitadas pelo Ministério das Cidades. Para participar, os beneficiários devem estar inscritos no Cadastro Único e o financiamento máximo é de R$ 76 mil. Mais informações você encontra no site da Caixa Econômica Federal, que é o www.caixa.gov.br. De Brasília, Isabela Azevedo. Acesse o nosso site www.caixa Econômica Federal, que é o nosso site www.caixa Econômica Federal, que é o nosso site www.caixa Econômica Federal.